O Centro de Integração Empresa-Escola oferece dezenas de vagas de estágio em Goiânia. Confira. E tem oportunidades de estágio no CEE Goiânia. Para o ensino médio, são 35 vagas do primeiro ao terceiro ano. Para a administração, 30 vagas do primeiro ao sétimo período. Ciências Contábeis, 6 vagas do primeiro ao sétimo período. Design gráfico, 5 vagas do terceiro ao oitavo período. Para Direito, 16 vagas do sétimo ao nono período. Educação Física, 8 vagas do terceiro ao sexto período. Engenharia Civil, 5 vagas do quarto ao nono período. Engenharia Elétrica, 3 vagas do quinto ao sétimo período. Engenharia da Computação, 3 vagas do segundo ao terceiro período. Engenharia Mecânica, 4 vagas do terceiro ao oitavo período. Para o curso de Fisioterapia, 4 vagas do quarto ao sétimo período. Gestão Imobiliária, 2 vagas do segundo ao oitavo período. Matemática, 2 vagas do quarto ao sexto período. Para o curso de Pedagogia, são 10 vagas do quarto ao sexto período. Sistemas de Informação, 3 vagas do primeiro ao sexto período. Técnico em Saúde Bucal, 2 vagas do primeiro ao segundo período. Técnico em Enfermagem, 7 vagas do primeiro ao segundo período. E técnico em Design de Interiores, 2 vagas do segundo ao sétimo período. O site do CEE é www.ciee.org.br. O telefone, 4005 0750.